Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira, olha gente que cenário bonito, a nossa linda Salgueiro hoje né, hoje segunda-feira a TV Vaqueira está aí pelas ruas trazendo imagens do nosso sertão de Pernambuco, estamos agora aqui as margens da BR-262, esse cenário aí que eu sempre estou mostrando, sempre estou trazendo aí para todos vocês que acompanham sempre o nosso trabalho, ali na frente a gente está, já vê ali a BR-116 as margens ali, BR-116, aqui a gente está as margens da BR-232, vamos aqui dar uma volta para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa cidade, dessa linda cidade de Salgueiro quero aproveitar né, iniciando aí esse vídeo, agradecer aí aos nossos parceiros que têm nos ajudado, um abraço aí o pessoal lá do LAZAC, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco, um abraço a doutor Leonardo e a todos do LAZAC, o LAZAC fica ali bem pertinho da Catedral de Santo Antônio, bem no centro da cidade de Salgueiro, tem outras cidades aí, Parnamirim, Verdejante, toda a região aqui é atendido pelo LAZAC, aquele abraço e também um abraço pessoal lá do Essencial Supermercado né, Essencial para o seu dia a dia, lá no Shopping, Salgueiro Shopping, aquele abraço aí a Elton e a todos lá do Essencial supermercado que é aberto todo dia de segunda, de domingo a domingo, ó gente deixa eu dar um giro aqui para mostrar a todos vocês, ó a linda cidade de Salgueiro tá bonita, tá iluminada hoje, apesar que o céu tem muitas nuvens, mas também tem um sol bonito aqui na cidade de Salgueiro hoje, já tá quente né, ali ó, ali é a parte mais central da cidade ó, a parte mais central de Salgueiro, lá na frente é os altos, Alto Alza Branca, Alto do Mandacaru lá na frente ó, Mandacaru não, ali é Alto Alza Branca, ali é o Alto do Curtumbe e o Alto... ali, Santa Margarida né, Santa Margarida Alto do Curtumbe, aqui ó gente, a gente tá nas imagens da BR-232, nesse sentido aqui que eu tô mostrando que se passou essa moto vai sentido Recife, aí esses carros tão vindo aqui do sentido que vem de Recife, então a cidade de Salgueiro é uma cidade de 62 mil habitantes, mais ou menos aí, saiu um censo novo, não tô sabendo ainda, mas aí mais ou menos aí 62, 63 mil habitantes, uma excelente cidade, então você que é empresário, que está procurando uma cidade, venha investir aqui na nossa querida cidade de Salgueiro, com certeza, é, você vai aí pra frente, vai progredir aqui na nossa cidade, que é uma excelente cidade pra morar na nossa cidade de Salgueiro, do Pernambuco, então é isso gente, a gente vai encerrar esse vídeo, agradecendo aí a todos vocês, mostrando um pouquinho aqui da movimentação na BR-232, BR-232, que vem aí de Recife, e segue aí, é, sentido o estado do Piauí, e lá na frente a BR-116, lá embaixo os caminhões cruzando ali BR-116, sai de Fortaleza até o Rio Grande do Sul, é uma das principais rodovias federais do Brasil. Tchau gente, aquele abraço, Cabo Joás, TV Vaqueira, o Sertão, se liga aqui. Olha que bonito a nossa Salgueiro. Mostrar mais um pouquinho aqui, da movimentação na BR, e convidando a todos aí pra nos acompanhar no YouTube, no Facebook, e no nosso Instagram da TV Vaqueira. Tchau gente, aquele abraço. Movimentação bonita, viu, aqui na BR, lindas imagens do nosso sertão, a gente que tá por aqui, né, desde o final de semana, viemos aqui passar uns dias aqui na cidade de Salgueiro, nós que estamos morando no Recife também, e aqui também na cidade de Salgueiro. Então, é aquele abraço aí a todos vocês. Tchau gente! Tchau gente!